Fala Gabriel, fala em seu local, Gabriel. Eu não lembro, velho. E você, Bosto? Fala o teu lugar, Bosto. Não, não, não. Fala, Bosto. Ô, mãe, por céu, por céu. E você, filho? Porque é o lugar que tem a cama. É você! No set, mano. Não, no set, não. Ah, no set que sim. Mano, eu bato pensando na minha titia. Foi na sala, uma vez. Máximo, na minha casa, na minha casa.